Ah Caralho tá roubando a skill com força em Ah tá vindo aí Olha só essa molotov Vai lá na bush, bom é pra cair lá Olha só A margem Ok Ok. Up the stairs! Damn it! Yeah... 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 Explosive rounds here! Let God sort him out! I'm gonna ninja this! Grabbing a bile jar! Let's go! Reloading! Congratulations! Não, 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 não. Ei, watch out! Coochie, coochie. Não, 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 não. Coochie. 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 Get your asses in here right now Watch out Reloading